Pai de Santos Pai de Santos Agora essa objetiva, acho que não é essa Boa Qualidade? 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 Pai, eu não sei qual é que eu queria fazer a minha intenção Deve ser que eu não sei perto Não, não Eu começo a querer dizer que eu nem queria falar Na minha opinião, o bando está muito sem andar E vendo uma cena muito sem andar por conta do sistema dessa música que continua aí Por exemplo, era forxé, música sertaneja Sempre dominando todas as raízes, não tem espaço pra ninguém E quando a gente pensa que aquilo acabou, vem o tal, funk É que tá difícil da gente botar uma música séria Não usa a palavra que foi aqui, tá bom Tem que ir, tá aí dentro Nessa cena, tem dificuldade, não tem como Não tem como, não pode um Nas gravadoras Não deixa o Mangue respirar O que é Mangue? O Mangue, como começou? Começou o Chico Sice, Mundo Livre, com 04 O DJ Renato L, que é ter conhecimento desse pessoal Começou esse movimento E que deram o nome de Mangue Beats Quem sabe aí, dessas bandas aí E surgiu o primeiro disco de Chico Sice Com funções de maracatu, bem forte Os instrumentos chamam-se Alphire Um instrumento grande, bem incorporado dentro da música Com guitarra E uma espécie de um rock Com uma levada do ritmo de maracatu Com essa música, assim Vai ficar bem focadinho O Mangue Beats Agora vem, ó A Mãe que eu vou fazer o C.A. A 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 C.A. O Que é Mangue Beats É complicado Não falei nem si É o que? Porque, por exemplo Antes não tinha esse beat aqui Era só o Mangue E tem uma música do livro Que é Mangue Beat B&T Aí a imprensa acabou colocando Mangue Beat Da imprensa pegou e colocou o Mangue Beat Não sei de onde surgiu também esse beat B, E, A, T, como se fosse um ritmo, né? Até hoje o pessoal não se entende, muita gente não se entende. Mas... Não sei se foi ele. Mas eu sei que... Aí tem aquela coisa. Pra mim, pra... Mangue é... É só um ritmo. É mais uma questão de sentimento mesmo, de... É... Que mais se diz. Uma filosofia, assim. Porque você vai ver que tem... É... Vamos dizer... É um ecossistema, falando assim, termos ecológicos. Seria um ecossistema que abrange toda a diversidade da cultura no Recife. Então você vê que, nesse contexto, está inserido tanto... A ciranda de Ilha de Itamaracá, quanto o Radicório do Devote. Você vai entender? Aí tudo isso poderia ser chamado de Mangue. Né? Aí... Vamos ver outras coisas aqui. E sobre a cultura? Colômbia. Olha, aqui no Recife é o seguinte. Aqui ela pergunta a receptividade. É boa, mas aqui... Eu acho que é o único lugar que se toca mais forró, muaché, todo tipo de música... Que vem assim, dessas grandes gravadoras. A gravadora se joga aqui. Aqui eu acho que 93% consome essa música. Fica 3%, 3% para ouvir o Magneto. Então... Se diz assim, não tem casa de show. Porque abre uma casa de show e 3% vai. Então, pouca gente para sustentar uma casa de show aqui. Pouca gente vai. Pouca gente... Tem pouca gente para comprar o registro daqui. Tem pouca gente para tudo isso. Tem... Tem pouca gente para tudo isso. Tem pouca gente... Tem, tem pouca gente para tudo isso. Tem, temEAiAiAiAi carte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto